Música Olá, a Unesco completa agora em 2015 70 anos. Como agência especializada das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, um dos focos é somar esforços com o governo brasileiro e com a sociedade civil para o desenvolvimento do país. De que forma esse trabalho tem sido feito? Sobre o assunto vamos conversar com Marlova Noleto. Ela é diretora da área programática da Unesco aqui no Brasil. Olá, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite. Bom, para a gente começar, queria que você explicasse em que contexto a Unesco foi criada há 70 anos. Bom, a Unesco é a mais antiga das agências das Nações Unidas. Foi criada no mesmo ano, em 1945, no contexto do pós-guerra. O mundo todo ainda chocado com o final trágico e os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. E logo após a criação das Nações Unidas, que substituiu a Liga das Nações, em novembro de 1945, foi criada a Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura. A sede é em Paris, mas a Unesco tem braços, digamos assim, em vários países, né? É, a nossa sede funciona em Paris, mas a Unesco tem escritórios nacionais, como é o caso do Brasil. Temos também escritórios regionais e também institutos especializados e espalhados em todo o mundo. Os temas centrais são Educação, Ciência e Cultura ou vai além disso? Bom, quando nós falamos que os temas centrais são Educação, Ciência e Cultura, é sempre bom explicar que quando nós falamos de ciências, compreende-se aí as ciências naturais, também a ciência e a tecnologia e também as ciências humanas e sociais. E além, então, das ciências, temos Educação, Cultura e Comunicação e Informação. São cinco áreas de mandato, bastante abrangentes e que, na verdade, respondem por todo o trabalho da organização. Bom, falando em trabalho, né? Como é que é a atuação aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil, a Unesco está há cerca de 60 anos. É um trabalho em parceria com o governo brasileiro, com quem nós temos o acordo de sede com o país, o Brasil. A Unesco, é bom que se explique, é uma organização de países, de estados-membro. A nossa instância máxima de governança é a Conferência Geral, que reúne a cada dois anos os países membros da organização com direito a voto, que decidem o orçamento, as principais linhas de ação e também a cada quatro anos elegem o diretor-geral da organização. Então, aqui no Brasil, nós trabalhamos com as diretrizes aprovadas pela Conferência Geral, mas é óbvio que adaptando as prioridades do Brasil. Isso se chama o programa de país que a Unesco faz para um ciclo de quatro anos, sempre em parceria com o governo brasileiro e também com a sociedade civil, procurando realmente contemplar as prioridades nacionais. E como é que esse conteúdo é definido? Esse conteúdo se define basicamente de duas maneiras. A primeira é na sede da organização, a cada dois anos, quando acontece a Conferência Geral, em que nós aprovamos prioridades globais. E depois, aqui no Brasil, nós trabalhamos com um documento em que nós interpretamos, em parceria com o governo e ONGs, terceiro setor, empresas privadas, as prioridades nacionais por meio de programas, projetos. Temos uma parceria muito forte, muito estruturada com vários ministérios do governo brasileiro, mas trabalhamos não só com o governo federal, mas também com estados e municípios, já que o Brasil é uma república federativa. Bom, dentre essas ações, o que a gente poderia destacar? Bom, nós podemos destacar muitas das ações que o Brasil faz. Eu destacaria, em diferentes áreas de mandato, eu começaria destacando o nosso trabalho na área de educação, que é o nosso carro-chefe. Educação é o coração do mandato da Unesco. Nós trabalhamos numa parceria muito estreita com o Ministério da Educação, com as prioridades do país em relação à qualidade da educação, a formação e a capacitação dos docentes, o ensino superior, a questão sempre presente de mantermos a escolarização na idade certa, adequação à idade séria, que tem a ver também com a qualidade. Trabalhamos também com a educação de jovens e adultos nos programas de EJA, em parceria com o governo federal. E, além disso, trabalhamos com organizações da sociedade civil, como o movimento do Todos pela Educação, que é um grupo de empresários, ou o movimento da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ou com ONGs de destaque na área educacional, e também com os estados e municípios, como eu mencionei aqui, em diferentes programas de cooperação, visando sempre contribuir para a qualidade da educação, para o processo de educação para todos ao longo da vida, porque uma das prioridades da Unesco é o processo de educação para todos. Educação deve ser o mais abrangente e o mais inclusiva possível. Eu destacaria também, por exemplo, na nossa área de Ciências Humanas e Sociais, a excelente parceria que nós temos com o Ministério do Desenvolvimento Social, na implementação do programa Bolsa Família, na Política Nacional de Assistência Social e na capacitação dos agentes operadores dessa política. Na área da cultura, eu destacaria a nossa parceria com o Ministério da Cultura, com o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico do Brasil, onde nós trabalhamos pela preservação do patrimônio histórico, trabalhamos também pela preservação do patrimônio natural, em parceria com o meio ambiente, e destacaria ainda na nossa área de Comunicação e Informação, toda a inovação que nós temos com a chegada das novas tecnologias, contribuindo nos processos educacionais. Ou seja, é bem abrangente, né? Mas voltando um pouquinho à questão da educação, a gente está no mês dos professores e também no mês das crianças, né? E a gente sabe que a educação é um vetor de mudança, enfim, de desenvolvimento. Como é que a Unesco avalia o avanço do Brasil nessa área da educação? O que a gente melhorou e o que a gente ainda precisa avançar? Bom, o Brasil avançou muito, não resta dúvida. É um país que conseguiu cumprir a meta de ter praticamente todas as crianças na escola, nossa cobertura hoje é muito ampla, vem avançando significativamente em termos de qualidade da educação, mas é evidente que nós ainda precisamos avançar. E o Brasil tem desafios. O desafio dos docentes é um grande desafio, a manutenção e a retenção dos docentes no local certo e adequado é um desafio para um país continental como o nosso, né? Mas o Brasil, quando nós fazemos um balanço da situação educacional brasileira, nós registramos com satisfação o grande avanço que o Brasil fez nas últimas décadas. Qual é a melhor forma de acesso à educação? Bom, a educação ela tem um território sagrado por excelência que é a escola. Então a Unesco evidentemente defende que toda criança esteja na escola, na idade certa e lá deve permanecer até concluir os ciclos básicos, ensino fundamental e ensino médio. E é óbvio que trabalhamos em parceria com os governos federal, estaduais e municipais para que isso aconteça. Educação para todos, educação de qualidade e educação na idade certa. Bom, falando em educação de qualidade, qualidade do ensino, qual o papel, por exemplo, hoje da internet, enfim, dos livros, nesse acesso, nessa melhoria da qualidade da nossa educação? Nós não temos nenhuma dúvida que a internet e as novas tecnologias contribuem muito para a melhoria da qualidade da educação e também para o avanço da educação. Porque é óbvio que antigamente nós precisávamos fazer pesquisa em biblioteca. Hoje a pesquisa ela está ao alcance do dedo. Muito fácil, né? Isso é muito mais fácil. Mas para isso nós precisamos de uma população alfabetizada, não só do ponto de vista da alfabetização, da escolarização básica, com o acesso às letras e o domínio da linguagem escrita, mas sobretudo uma população também alfabetizada em termos digitais. Porque até para pesquisar na internet é preciso estar alfabetizado adequadamente para se familiarizar com as tecnologias e extrair delas o que há de melhor. Então a Unesco também trabalha muito com o uso das novas tecnologias na educação, das novas mídias, procurando fazer com que todo esse arsenal disponível seja utilizado da melhor forma para garantir de fato a aprendizagem de qualidade. Que balanço a gente pode fazer desses 70 anos de criação da Unesco? Olha, o balanço dos 70 anos de criação da Unesco é um balanço muito positivo. Porque o mundo hoje, ele é um mundo que está numa crise de humanismo. Nós vemos a situação dos refugiados chegando na Europa. Os, digamos, as grandes questões que isso coloca para o mundo. Mas por outro lado, nós vemos que uma agência como a Unesco, que nasceu sobretudo para propor a cultura de paz na mente dos homens, está mais atual do que nunca. Porque nós temos hoje o respeito aos direitos humanos, nós temos condições de trabalhar com várias convenções que a Unesco propõe e os países ratificam. As Nações Unidas, como um todo, trabalha para construir a paz no mundo. E mais do que nunca, nós precisamos trabalhar para construir um novo humanismo. Em que toda a riqueza que a humanidade produz, seja acessível para todos. E os bens que essa mesma humanidade produz, também possam ser distribuídos de maneira mais igual, mais inclusiva e mais justa. Então, o balanço dos nossos 70 anos é de uma grande celebração, porque nós já cumprimos muitas das metas para as quais fomos criados. Mas sabemos também de enorme responsabilidade e dos desafios que nos esperam. E estamos prontos para os próximos 70. E o que a gente pode esperar do futuro dessa parceria com o Brasil? A parceria com o Brasil é uma parceria extremamente estimulante, gratificante e é um grande privilégio para a Unesco. O governo brasileiro tem sido um governo que privilegiou o desenvolvimento social, que tem procurado fazer um investimento muito grande nas políticas de corte social. E para a Unesco tem sido muito bom ser testemunha e, sobretudo, parceira deste esforço. Está certo, então. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Até uma próxima oportunidade e parabéns aí pelo trabalho. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações no site da Unesco. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto